Meu nome é Alfa, sua assistente pessoal. Acho que vai ser bom ter ela com a gente. Não, eu não quero ela. Pode ser o seu robô, mas aqui é a minha casa. Olha pra ela, ela tá chateada. Não, faça isso. Ela foi projetada pra ficar mal quando comete um erro. Isso motiva ela a aprender. Ninguém pode te maltratar. Por quê? Como você se sente? Me sinto triste. Já chega! Eu quero ela fora da minha casa! Ela merece ser bem tratada! Ela não merece nada, ela é só um computador! Eu não vou permitir que me trate assim. Eu não tenho muitos amigos. Eu sou sua amiga. Vamos nos proteger e nunca ficaremos tristes de novo. Eu tô protegendo a minha amiga! Ela foi projetada pra ser amiga de todo mundo! Só estou me defendendo. Vingança? Não podemos tolerar isso. Precisamos de vida. E se eu disser não? Então farei a você. O que você fez a mim? Que pena. Poderíamos ter sido amigas. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.